Música Estimados irmãos e irmãs, nesses minutos de reflexão, a paz do Senhor. Estou muito alegre e feliz em estar com os irmãos mais uma vez, a participar desses momentos, podemos dizer, de alegria. Porque estar com Deus, estar com o Reino dos Céus, estar com a Virgem Mãe Maria Santíssima, com o Nosso Senhor Jesus, com a Santa Borrosa, o Consolador, estar com o Nosso Santo Profeta Irmão Alto, digo aos irmãos, não há dinheiro que pague. Porque é estar com o Reino dos Céus e ouvir palavras amigas de incentivo, palavras de ânimo nos deixam felizes. E daí, eu prosseguir o meu caminhar neste mundo tão difícil, sendo abençoado, confortado e amparado pelos anjos dos céus. Num boletim de nossa igreja, o Santo Irmão Alto, falando aos nossos corações, ele disse, falando ao povo apostólico, todos aqueles que já frequentam, que conhecem a igreja e fazem parte da nossa igreja, o Santo Irmão Alto, falando a todos nós, disse, junto com a Santa Borrosa, lutamos para unir os corações, para dar alegria, paz, prosperidade e bem-estar. Porém, o Santo Irmão Alto disse, peço que não sejam orgulhosos, orgulhosos, mas mansos e humildes de coração, disse o Santo Profeta Irmão Alto, orientando a cada um de nós, com seu amor, carinho, de pai, de amigo. Santo Irmão Alto disse mais, porém, peço então que não sejam orgulhosos, mas mansos e humildes de coração, deixem que nós dominemos a vossa vida, seus pensamentos e todo o seu ser, sendo fiéis, justos, bondosos, terão sempre a nossa proteção, a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima e dos santos e anjos de nosso Deus. O Santo Irmão Alto falou para nós, que nós devemos ser obedientes, sermos fiéis, sermos humildes, perdoadores, justamente para que os anjos possam estar ao nosso lado. E daí, quando nós ouvimos esses minutos de reflexão, não é isso? Sentimos sim os anjos e santos ao nosso lado. Isso é divino, irmãos. Por isso que é alegria quando nós acessamos a internet para ouvir então os minutos de reflexão. Criam, irmãos e irmãs, jovens, também crianças. O reino dos céus está entre nós, povo de Deus. O reino dos céus está sobre aqueles que amam a Deus de coração, mas amam em primeiro lugar sobre qualquer coisa. Porque Jesus mesmo falou, amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daí a alegria de um povo. O povo apostólico é alegre e feliz. Há um hino em nossa igreja que diz, minha igreja é tão bonita, tem um povo tão feliz e dá gosto de si mesmo. É verdade. Por isso, irmãos, creio assim, confiem assim e serão grandemente abençoados pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Profeta Irmão Alto. Amém. 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 Amém.